O Mercado Livre anunciou que o serviço Melly Plus vai adotar a Disney Plus com anúncios como plano padrão a partir do 1º de junho de 2024. Em sumo, o benefício continuará gratuito, mas com a diferença que passará a exibir publicidade. Os clientes que desejam assistir seus filmes, programas e séries sem propagandas ainda poderão optar pelo plano Disney Plus Premium. Neste caso, o preço da assinatura será cobrado de acordo com os valores padrões dos planos comercializados pela Disney Plus no Brasil. A alteração vai permitir acessar muito mais material a partir de um único aplicativo e sem nenhum custo adicional. A transição passará a valer a partir do dia 27 de junho.